Olá, seja bem-vindo ao canal do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Por aqui você receberá um apanhado de tudo que é feito pelos alunos e professores do departamento. Além de dar aulas, que é nossa obrigação número 1, também fazemos trabalhos de pesquisa científica. Você sabia, por exemplo, que fazemos pesquisa em câncer de mama, inteligência artificial, desenvolvimento de software, dados geográficos e muito mais? Falaremos disso por aqui. Além da pesquisa, também trabalhamos em projetos para a região e a sociedade como um todo, algo que chamamos de projetos de extensão. Os projetos de extensão ampliam a atuação do campus universitário para além das salas de aula. Muitas ações nesse sentido têm sido feitas pelo nosso departamento, como é o caso do painel Covid-MG. Você verá mais sobre ele em breve por aqui. Esse vídeo que você está assistindo aqui, inclusive, faz parte de um projeto de extensão em andamento. Finalmente, também esperamos apresentar uma série de eventos como lives, seminários, palestras, mesas redondas e tudo mais que for pertinente para a comunidade e a instituição. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Antes de ir embora, não deixe de ver também o canal das meninas digitais do campus Rio Pomba. Elas têm feito lives no YouTube e no Instagram com o intuito de divulgar a computação e despertar o interesse do público feminino, principalmente estudantes do ensino médio e de ensino fundamental nessa área. Links das redes sociais delas na descrição do vídeo. Visite também o canal Universo Discreto, que é o meu canal pessoal, eu, professor Lucas Latar e também do DACC, em que eu procuro falar um pouco da computação, com vídeos básicos e avançados dessa área. Tem mais de 200 vídeos por lá, dá uma olhada. Tchau e muito obrigado.